Olá, meus amigos. Os pistoleiros virtuais que trabalham em cargos comissionados e que não querem perder a sua boquinha estão fazendo uma verdadeira campanha difamatória contra mim nas redes sociais. Eu quero pedir que cada ataque do adversário vocês respondam com uma verdade. Gostaria de saber onde estava o nosso adversário quando publicamente eu apoiei o impeachment. Quando eu fui às ruas e não fiz mais do que a minha obrigação defender a Operação Lava Jato, o trabalho do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, dos procuradores da República. Eu sou o autor da lei da ficha limpa no Paraná, o autor da lei da transparência. Sou um homem de centro, um democrata. Respeito o artigo 5º da Constituição Federal. Dialogo com todas as correntes de pensamento e aceito, sim, receber o voto de pessoas de todas as classes, de todos os credos, de todas as etnias e, inclusive, pessoas que têm ideias diferentes das minhas. O importante é que vamos tornar a máquina pública mais eficiente. Vamos reduzir em até 40% os cargos em comissão que são indicados por partidos políticos. E, por isso mesmo, não assumir nenhum, absolutamente nenhum compromisso partidário com partido de qualquer lado para compor o nosso futuro secretariado, que será integrado por pessoas de ficha limpa, pessoas técnicas, pessoas que tenham capacidade de gestão. Enquanto eu sempre mantive a coerência, pergunto, de que lado já esteve o nosso adversário?